A primeira bicicleta foi criada por um francês em 1791 e seu inventor nunca imaginou que ela se tornaria uma paixão mundial. Desde então, a famosa magrela já passou por muitas transformações, virou esporte e ganhou cada vez mais adeptos pelo mundo. Vamos falar de ciclismo no nosso quadro Isto é Esporte. O capacete é obrigatório, o figurino também é importante. Bermuda, tênis, luva e óculos. A luz na traseira serve de alerta para os carros. Você já deve ter esbarrado com um grupo grande de pessoas pedalando à noite pelas ruas de São Paulo. Mas de nova, essa mania não tem nada. Renata Falzone idealizou e fez das duas rodas um estilo de vida. Quando eu era estudante de arquitetura na década de 70, eu estudava a arquitetura da cidade pedalando à noite sozinha. Na década de 80, quando eu me dei conta, eu já tinha uma turma atrás de mim. Em 89, eu fundei o Night Bikers Club do Brasil. Então eu consigo prescindir da bicicleta na cidade de São Paulo. Você quer coisa melhor do que isso? Uma tremenda monodomia. Quanto pior o trânsito, uma pessoa como eu, melhor, porque os carros não me atropelam. Não tem tempo ruim. Eles são empresários, estudantes e profissionais liberais que se reúnem semanalmente e descobrem nas pedaladas noturnas uma nova paixão. Desde criança, as pessoas têm vontade de ter uma bicicleta. É muito saudável, não tem impacto. Tem gente que, quando alguém gosta de velocidade, tem velocidade, sente o vento batendo na cara. Assim, é só a pessoa atando em cima da bicicleta que ela vai ter essa sensação gostosa que é pedalar. A concentração começa cedo. Antes da largada, os ciclistas preparam o equipamento e colocam o papo em dia. Ao contrário do ciclismo de competição, o pelotão aqui anda sempre unido. A prova não tem líder. O objetivo é acabar com o estresse do dia a dia e suar bastante em cima da magrela. A gente faz amizade, tem... a gente repara nas coisas, sente cheiros, repara na arquitetura. Coisas que a gente nunca é de carro, a gente nunca perceberia, né, numa cidade como é nossa aqui. É hora de pedalar. A prova é longa e a noite é curta. O circuito, apesar de plano, não tem nada de fácil. Imagina só, 200 pessoas pedalando 20 quilômetros pelas ruas de São Paulo. Alguns disparam na frente, outros preferem sobrar. A paisagem vai passando e mesmo durante os trechos mais complicados, o pelotão se mantém unido. A liderança fica por conta dos guias. Eles param nos sinais, pedem para os carros esperarem e garantem a segurança desta equipe noturna. Olha, é complicado, porque o pessoal vem para se divertir, né, então a gente tem que prestar atenção por todos, né. Nesta prova, não há vencedores. A turma do pedal quer mesmo é se exercitar, fazer amigos e aproveitar o que a noite paulistana tem de mais bonito para oferecer. Legal, hein? Muito legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, hein?